Deus criaste a imagem da mulher Purificaste para viver Corpo bonito que deixaste este mundo Sua amor profunda invadiu a terra Criaste as terras e os montes Criaste o rio e a fonte Criaste o vento na seu mar Criaste o ovo para a paz e o diá O mundo é sim e para mim é realidade Há sofrimentos, maus pensamentos pela maldade O mundo é sim e para mim é desligado E entre a pobreza e a riqueza Que este mundo tem Criaste o jardim e as flor Criaste os pássaros e os amores Criaste os animais Se o destino selvagem E há outros mais Que não têm coragem Criaste o céu 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 Criaste o céu